Transição demográfica é quando se muda a pirâmide etária de um país. Você tem uma pirâmide onde as mulheres tinham muitos filhos, a expectativa de vida não era tão alta, quer dizer, nascia-se muito, morria-se também muito. Nós vamos ver esse slide na sequência e aí fazer essas comparações, é o que vai mostrar essas diferentes pirâmides. É a transição demográfica quando ocorre a queda das taxas de natalidade, de fertilidade e, portanto, menor crescimento vegetativo, impacta no crescimento vegetativo. Aumento da expectativa de vida, quer dizer, eu saio daquela condição aonde nascia-se muito, morria-se também muito ou vivia-se menos. Taxa de mortalidade muito elevada. Nasce muito, morre muito e pouca expectativa de vida. E vai pra um invés. Nasce menos porque a mulher tá trabalhando, porque a mulher está estudando, ela usa métodos contraceptivos, os anticoncepcionais, a camisinha e tal. Então tem menos filho. Por quê? Porque tá focado no mercado de trabalho, porque ela tá estudando, porque agora ela tem uma cultura mais trabalhada, mais, sei lá, diferenciada, né? Estuda, se forma, tem carreira profissional, então menos filhos. Vai faltar mão de obra depois também, né? Isso tem impactos. O meio da pirâmide também vai ser impactado. Daqui a pouco a gente vai ver o que é pirâmide etária. A gente, inclusive, acho que eu deveria explicar antes o que era pirâmide pra depois falar da transição demográfica, né? Então você sai de uma condição onde se tinha muitos nascimentos, muitas mortes também e pouca expectativa de vida. pra uma condição, menos natalidade, menos mortalidade também, menos taxa de mortalidade, porque a qualidade de vida melhora, então cai também a taxa de mortalidade. E se vive mais, expectativa de vida mais elevada. Então vamos ver logo aqui essa parte aqui do slide, ó, que vai mostrar essa sequência, fase 1 até a fase 5, que está ainda como perspectivas futuras. A gente nem sabe ainda, o que a gente conhece é até a fase 4 mesmo. A fase 5 está aí em suposições de como que vai ser depois da fase 4, tá bom? Na fase 1 você tem uma taxa de natalidade elevada, como eu acabei de dizer, e uma taxa de mortalidade também elevada, então fica tudo ali no empate. E o crescimento natural fica estável, fica equilibrado. Então aí geralmente são os países pobres, né, pessoal, que se encaixam dentro desse formato original mesmo do que é uma pirâmide mesmo, né? Quando começa-se a deformar, alterar essa forma da pirâmide, nós começamos a mudar de fase. Isso é chamado de transição demográfica. Transição é isso, você sair de uma situação de crescimento populacional onde você tinha a maioria, eu acho que dá pra vocês, é, dá pra ver o sinalzinho aí, né, a bolinha. Você sai dessa configuração, onde você tinha a maioria da população aqui, ó, na base, tinha menos no meio, que são os adultos, que são os que trabalham, os que pagam impostos, os que realmente sustentam o país, e menos ainda no topo, que são os idosos. Pirâmide etária é isso, é você pegar toda a população absoluta e dividir ela dentro de um gráfico que chamamos de pirâmide etária. E você vai subdividindo por idade. A base vão estar as crianças e os jovens, no meio você vai ter os adultos e no topo você vai ter os idosos, né. Quando você passa pra fase 2, na fase 2 você tem uma taxa de natalidade que continua elevada, a mortalidade é controlada, ou seja, você trouxe melhorias na qualidade de vida dessa população, avanços na medicina, surge os métodos contraceptivos e tal. Então o crescimento fica elevado, o crescimento vegetativo, porque você controla uma taxa e não controla outra, você controlou primeiro a mortalidade, mas a natalidade continua elevada, então a conta não vai ficar mais estável como estava aqui na fase 1. Vai ter um boom de crescimento populacional. Na fase 3 cai também a taxa de natalidade, continua reduzindo a mortalidade e o crescimento dá uma abrandada, dá uma diminuída no crescimento vegetativo. A fase 4 é de países desenvolvidos, né, fica baixa a taxa de natalidade, fica baixa também a taxa de mortalidade, portanto, o crescimento vegetativo no final, ele fica estável ali no baixo, não é estável em cima, né, porque lá na fase 1 ele mantinha-se estável no topo, tudo era muito alto, nascia muito, morria muito, aqui não, ele se estabiliza numa situação ali, na base, no baixo, vamos dizer assim, não estou encontrando aqui as palavras, mas é tipo, nasce pouco e morre pouco, qualidade de vida muito grande. E o 5, como eu disse para vocês, é uma perspectiva que ainda está por se descobrir o que vai acontecer, tá bom? hum,